Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre as eleições em Cuba. E teve eleição legislativa em Cuba nesse dia 26, domingo passado. Olha que maravilha, os resultados ainda não saíram. Mas eu tenho certeza que a democracia em Cuba é perfeita, eles têm um sistema lá excelente. Olha que coisa maravilhosa, né? São 470 parlamentares que serão eleitos nessa eleição. E por uma coincidência, são 470 candidatos para as vagas. Olha que maravilha isso, cara, é o sistema perfeito. Tá vendo? Você que fica criticando a eleição aqui no Brasil, isso aqui é perfeição, cara. Podia imitar esse tipo de coisa aqui no Brasil também, né? Resolvi o problema rapidamente. Agora, pergunta, pra que as pessoas vão lá na urna preencher o papelzinho e coisa e tal? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, Daniel Carvalho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, cara, democracia é um negócio maravilhoso, bicho. Funciona muito bem. Coreia do Norte, por exemplo, Kim Jong-un recebe 100% dos votos. Você fica aqui no Brasil, olha a falha que é aqui, né? Fica um candidato com 50 vírgula alguma coisa. Maior briga, maior discussão. Estados Unidos também. Bom é Coreia do Norte. O Iraque, o Saddam Hussein só ganhava 89% dos votos. Olha lá, né? Era uma coisa assim impressionante. O Irã também, pô, olha que maravilha a eleição no Irã. Sempre funciona. Tudo certinho, né? E lá na Venezuela, o Maduro já falou que vai copiar a eleição cubana, que segundo ele foi muito virtuosa. Muito bacana a eleição cubana, muito legal mesmo, né? Cara, para pra pensar, vai fazer o quê, bicho? Já tem 470 candidatos pra 470 vagas. Pronto. Não tem o que dizer, pô. Já tá todo mundo lá, né? Enfim, mas é aquilo que eu falo pra vocês. Isso daqui já é uma revolução, já é uma mudança no esquema cubano. Porque antes não tinha nem isso, né? Como eles foram acusados de serem uma ditadura, de não poderem, do povo não participar e coisa e tal, eles resolveram criar essa eleição só pra poder dizer que tem democracia em Cuba, que as pessoas votam em Cuba. Não é uma maravilha? Mas tudo bem, elas votam nos candidatos que já estão pré-definidos, que são exatamente o mesmo número de vagas. E pronto. Olha que bacana. Mais um pouquinho, eles podiam mandar já a cédula de papel já pré-votado, né? Já com o X marcado, pra pessoa não precisar nem mais ir lá marcar o X, porque, né? Afinal, pra quê, né? Qual o sentido disso, no final das contas? Não faz nem sentido, né? Então, é isso daí. Mas olha só, eles estão falando aqui, estão puxando a orelha do Brasil e de outros países, dizendo que, olha só, lá em Cuba a eleição é absolutamente inclusiva. Olha só, mais da metade dos candidatos são mulheres e 45% são negros. Não tem que ser assim, cara. E já tá todo mundo eleito. Você sabe que também os eleitos vão ser mais da metade mulheres e 45% negros, porque, né? Todo mundo que é candidato já é eleito, né? Só tem um partido lá, o Partido Comunista. Afinal, tem mais de um partido, dá confusão, dá discussão, gera motivo pro pessoal fazer corrupção, tentar comprar voto. Não é pra quê isso? Bota um partido só, pronto, resolvido o problema, né? Olha que lindo. Dá pra perceber como esse sistema funciona quando você percebe exatamente o que acontece lá, né? Por exemplo, com esse rapaz aqui que construiu um avião pra voar 145 km sobre o mar num ultraleve pra fugir pros Estados Unidos. É o que acontece lá em Cuba. Eu não sei se o pessoal tá ciente disso, mas os últimos anos, 2021 e 2022, foram os anos com a maior fuga de cubanos de Cuba. Veja, desde que começou o comunismo lá em Cuba, sempre teve muito cubano querendo fugir da ilha. A ilha é uma ilha prisão, vocês sabem, né? O pessoal lá é meio escravo da família Castro. A família Castro, ela designa o que cada um vai fazer e coisa e tal. A gente ficou naquela papagaiada de que não, que não tem nenhuma criança sem escola, né? Aí você vai nas escolas lá, não tem professor, não tem nada, uma confusão danada. Ah, não tem ninguém sem emprego. Aí você vai na padaria, tem três pessoas atrás do balcão da padaria pra te atender e não tem pão pra vender, né? Mas tem as três pessoas. Todo mundo empregado. Nada funciona, mas tá todo mundo empregado. É aquele tipo de coisa que não funciona pra nada. No final das contas, o Estado fazendo alocação de recursos escassos, ele sempre erra, ele sempre faz merda, não tem jeito. Sempre teve isso. Mas nunca teve tanta gente fugindo de Cuba como nos últimos dois anos. Sabe por quê? Porque agora você tem com celular, com tecnologia, as pessoas de Cuba ficam sabendo das notícias de fora. Aí as pessoas começam a perceber o quanto elas estão atrasadas no mundo, o quanto elas perderam de oportunidade na vida por estarem lá como escravas dos Castro lá. É lógico, até hoje em Cuba você encontra pessoas empolgadas com a Revolução Cubana, pode ter certeza. Tem dois grupos de pessoas empolgadas com a Revolução Cubana. Primeiro, a classe política, que são os amiguinhos do Castro, que ganham dinheiro. Esse pessoal é bem, cara. Você acha que Cuba só tem pobre? Não. Cuba tem gente rica. É o pessoal do partidão. O comunismo cubano, como aliás todos os outros comunismos, na verdade troca uma sociedade estratificada pelo mercado, em pessoas mais ricas e pessoas mais pobres, por uma sociedade estratificada pela política, em que você tem pessoas mais ricas, os políticos mais ricos, o pessoal, quanto mais próximo do poder, mais rico é, e o pessoal na base, que é quem não está ligado ao partido político ou não tem cargo no governo, é o pessoal pobre lá em Cuba. É assim que era a União Soviética, é assim que é Cuba, Venezuela, esses países comunistas todos. E qual que é o problema dessa história? O problema é que, no mínimo, no livre mercado, para a pessoa enriquecer, ela precisa prestar um serviço relevante para a sociedade. Ela precisa vender um produto bom, ela precisa prestar um serviço bom, alguma coisa ela precisa fazer para ser relevante e ganhar dinheiro no livre mercado. O político não, meu amigo. O político só precisa ser amigo do outro político lá. Se aquele político é amigo do político certo, ele se dá bem. Então, esse que é o problema, não tem geração de riqueza no comunismo. No capitalismo, você tem. Quanto mais o governo for controlador da economia, pior é, mais você tem alguma geração de riqueza. E o outro grupo é o grupo dos iludidos, dos idiotas útil, que é aquela galera que, mesmo pobre, mesmo sofrendo, acha que ali está melhor do que nos outros lugares, continua acreditando no comunismo. Sim, isso existe. Sempre tem essa turma. Impressionante. Tem um pessoal que não vai mudar de ideia, mesmo vendo que o país foi para o saco completamente, vai continuar acreditando que comunismo é uma maravilha, que Fidel Castro, que Che Guevara e não sei o que lá. Pois é, triste isso, né? Enquanto isso, a população cubana o tempo todo tentando fugir da ilha o quanto mais rápido possível, porque ninguém aguenta viver como escravo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto